Fala, galera! Bem-vindos, canal Soldera Esportes. E parece que a briga entre a CPV e os atletas do vôlei de praia não vai acabar tão cedo. Agora, a CPV emitiu uma nota contrariando a decisão e a opinião dos atletas em relação ao novo regulamento do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Fala da vinheta! Isso aí, galera! Bem-vindos! Eu sou o professor Giovanni, especialista em vôleibol e treinador nível 3 do vôlei de praia. Vou fazer para vocês essa notícia que está no site WebVôlei. Eu vou mostrar para vocês a matéria e aí nós vamos ficar sabendo a nota que a CPV emitiu em relação à atitude dos atletas e também o comportamento da galera aí do vôlei de praia. Há uma forte situação aí que a CPV está pressionando os atletas para concordarem com a decisão e nós vamos ver essa matéria aí na íntegra, tá bom? Aqui, se você quiser conhecer um e-book que eu tenho com 300 exercícios de vôleibol, você acessa o link da bio do meu Instagram, arroba Giovanni Soldera, e lá você vai ter acesso a esse conteúdo. É claro, aqui em cima tem um card para você acessar mais vídeos do canal, tá bom? Tem um curso gratuito aqui em cima e tem vídeos ensinando vôleibol, então você pode acessar aqui em cima, tá galera? Agora, vou mostrar para vocês a matéria da CPV, bom? Vou compartilhar a minha tela com vocês, tá? E a partir deste momento, nós vamos ver o que está acontecendo aí com a CPV. Como eu falei para vocês, esse é o site Web Vôlei, tá? E aqui está a matéria, ó. A CPV contesta pontos da carta aberta dos atletas da praia. A entidade divulgou uma nota oficial em seu site neste domingo. E aqui vai a matéria. Em uma nota oficial publicada neste domingo em seu site oficial, a Confederação Brasileira de Vôlei contestou pontos da carta aberta da Comissão de Atletas do Vôlei de Praia, divulgada neste final de semana. A entidade nega não ter ouvido os jogadores e jogadoras antes das mudanças do Circuito Brasileiro de 2022, defende a nova fórmula de disputa e fala em aumento na premiação. Está tendo uma polêmica, eu já passei um vídeo sobre isso. E aí vamos ver a carta na íntegra agora, o comunicado da CPV. Como acontece ao final de cada ciclo olímpico, a CPV fez estudos e análises e optou, entre outras decisões, por uma mudança no sistema de disputa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, com foco em renovação, emoção, performance e sustentabilidade. Desde o início, a Comissão de Atletas foi procurada para contribuir com sugestões. O foco em renovação se mostra pertinente, uma vez que a média de idade dos brasileiros em atividade que estiveram entre os 10 primeiros do ranking mundial no último ciclo olímpico é de 33 anos. Além disso, quase metade, 48%, das atletas que disputam o Circuito Brasileiro tem 35 anos ou mais. Independente de resultados, é preciso olhar para o futuro. O novo modelo também contempla maior equilíbrio nas partidas, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento de novas duplas. No modelo anterior, de competição única com 24 times no torneio principal, os confrontos eram definidos pela colocação no ranking. O mais bem ranqueado enfrentava o time de colocação mais baixa e assim por diante. Nas duas últimas temporadas, o índice de vitórias da dupla vinda do Qualify contra a mais bem ranqueada da etapa ficou abaixo de 10%. No caso da disputa feminina, o índice é de 5%. A proposta atual aumenta a relevância de cada partida, estimulando o crescimento técnico dos jogadores, além de proporcionar melhor espetáculo para o torcedor. Perder no evento top 8 significa estar mais perto de deixar esse grupo. Ganhar no evento aberto é a única alternativa para estar entre os oito melhores do Brasil. No antigo formato Open, os participantes do torneio principal podiam administrar resultados para se manter nessa posição. O sistema proposto traz emoção e tira os atletas da zona de conforto sem tirar a possibilidade de atletas excepcionais subirem no ranking. No dia 10 de dezembro de 2021, após a apresentação da proposta do novo Circuito Brasileiro, a Comissão de Atletas afirmou à CBB que havia gostado da ideia e tinha a intenção de avançar na discussão. O único ponto discordante foi em relação à proposta de premiação. Não foram feitas críticas técnicas ou propostas de novos formatos de competição. No dia 13 de dezembro, a Comissão informou que, uma vez que o novo sistema proposto sofreu diminuição no orçamento da premiação, nosso posicionamento é de manter o sistema atual, deixando claro que a questão era unicamente financeira. Como um dos representantes da Comissão de Atletas do Vôlei de Praia no Conselho de Administração e na Assembleia Geral, Carlos Arruda, teve acesso ao orçamento da CBB e pôde solicitar esclarecimento e tirar dúvidas. Portanto, informação citada na carta de que a Comissão não teve acesso às informações orçamentárias e os valores envolvidos. Assim, a Comissão tem conhecimento de que o valor total da premiação do circuito brasileiro aumentou em 25% na comparação com a temporada 2020-2021, mesmo diante da situação da redução do orçamento global da CBB para 2022. Além disso, todas as informações sobre a CBB se encontram disponibilizadas para consulta pública no site da entidade, cbv.com.br barra governança, ou sem o cedilha. Na sessão Transparência e Governança estão todas as demonstrações, atas de assembleia e de reuniões de conselhos e relatórios de auditoria independente. É possível consultar documentos na sede da CBB mediante solicitação e agendamento prévios com a unidade responsável pela gerência orçamentária. Como é de conhecimento geral, o patrocinador oficial da CBB tem participação significativa no orçamento da entidade, sendo fundamental para o vôlei brasileiro e para a definição dos valores das premiações das competições. O presidente da Comissão de Atletas do Vôlei de Praia tem direito a voto no processo de renovação do contrato entre CBB e patrocinador, mas preferiu declarar sua abstenção nessa importante votação. Como a questão financeira é o principal questionamento da Comissão de Atletas ao novo modelo do circuito brasileiro de vôlei de praia, a CBB demonstra baixo crescimento de 25% do valor total da premiação da temporada 2020-2021 para a temporada 2022. E como o novo sistema beneficia o grupo que joga o torneio aberto, exatamente aquele que precisa de desenvolvimento e apoio. Os números também mostram que, quando é possível, como no caso da temporada de 2021, que teve apenas cinco etapas para ajustes no calendário, a CBB consegue aumentar significativamente a premiação destinada aos atletas. Sobre a citação à Lei Pelé, feita pela Comissão de Atletas, é importante lembrar que o texto da lei deixa claro que não cabe ingerência da comunicação de atletas na elaboração da política orçamentária da entidade. O inciso 5 do artigo 18-A esclarece que a atuação da Comissão de Atletas é direcionada a assuntos esportivos e representação nos órgãos e conselhos técnicos, responsáveis pela aprovação de regulamentos da competição, não interferindo na gestão da CBV. Também cabe lembrar que a CBV cumpre integralmente todas as obrigações que impõem a Lei Pelé, inclusive as constantes no artigo 18 e 18-A, tanto que possui a certidão de registro cadastral da Secretaria Especial de Esportes. A criação da Comissão Especial para a Validação do Regulamento, criticada na carta pela comissão, é um exemplo das mudanças implementadas pela nova gestão da CBV e ampliam o teor democrático dos processos. Essa iniciativa de diálogo e aproximação ocorre desde o início da gestão. Ainda em julho de 2021, a CBV convidou a Comissão de Atletas para um programa de integração com a discussão de temas como governança, boas práticas, orçamento e prestação de contas. Na carta, a comissão demonstra conhecimento de sua própria função e natureza. A Comissão Especial para a Validação do Regulamento foi composta por três integrantes da CBV e dois que, embora não façam parte da estrutura organizacional, participam como apoio ao representante de classe, os representantes das comissões de atletas e dos técnicos de vôlei de praia, quanto ao Conselho Técnico, que também compôs a Comissão Especial, é uma competência do cargo estabelecida no Estatuto da CBV que ele participe de decisões técnicas da entidade. No dia 6 de outubro de 2021, o diretor de Novos Negócios, Marcelo, junto a outros executivos da CBV, fez uma apresentação sobre a visão de marketing e negócio da entidade para o novo ciclo olímpico na URCA, Rio de Janeiro. Apesar de ter sido realizada durante uma etapa do Circuito Brasileiro no mesmo local, houve pouca adesão de atletas. Ao receber a solicitação da Comissão de Atletas para uma reunião sobre o assunto, o diretor da CBV se colocou à disposição e solicitou uma pauta para nortear a conversa. Nenhuma pauta ou sugestão sobre o assunto foi enviada. Finalizando, pois a CBV entende que todas as explicações e informações já foram elencadas, e é importante lembrar que as decisões da CBV são tomadas por uma equipe técnica de qualidade e amplo conhecimento em todas as áreas. Essa equipe inclui dois dos maiores nomes do vôlei de praia nacional, a CEO Adriana Beard e o gerente de vôlei de praia Guilherme Martins. Marcelo também é ex-atleta e, além das inúmeras conquistas esportivas nacionais e internacionais, e da imensa vivência como atletas, eles se capacitam por anos para ocupar os cargos que hoje ocupam. Todos têm como objetivo maior o desenvolvimento do vôleibol brasileiro e de seus atletas informou a nota da CBV. Galera, seguinte, então, deixe o seu comentário em relação à CBV e aos atletas, é importante que você comente esse assunto, e aí vamos debater em um próximo vídeo. Galera, um forte abraço a vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fui!